Sim gente, eu Felipe Lima consegui subir no palco de Carlinhos Maia Que esteve aqui em Anacaju no dia 9 de julho E eu vou contar pra vocês, vou explicar tudo pra vocês Como foi Sim gente, eu estava lá filmando O encontro com Carlinhos Maia Que foi lá no Teatro Pias Barreto E iniciou gravando E na hora eu não sabia que ele tinha chamado quatro rapazes Porque eu não entendi o que ele falou Porque na hora que ele falou Eu estava dando tchau pra figurante Que eu vou até botar esse Quando ele fala que é chamar quatro rapazes pra fazer uma brincadeira E eu dou tchau pra figurante, sabe? Olha só, ele fala e eu dou tchau pra figurante, sabe? Eu não entendi E logo em seguida duas meninas, duas mulheres que estavam do meu lado Que eu fiz amizade com elas lá na peça, a gente conversando Elas que me atentaram, elas que falaram Ele chamou quatro rapazes Corra, corra Até no vídeo dá pra escutar os gritinhos dela Bah, bah, bah Olha só os gritinhos dela dizendo Bah, bah, bah Então eu não sabia que era pra subir Juro por Deus, gente Que eu não sabia Porque nessa hora eu estava meio que voando Dando tchau pra figurante, sabe? Meu foco no momento não estava nele Estava na figurante que eu estava dando tchau pra ela Sabe? E pra você que é fã de Carlius Maia Sabe quem é figurante, né? A gente sabe quem é figurante Branca, que é o Pablo Né? Carmen Lúcia que também estava lá Paulo, né? Então assim Eu corri Sabe? Nessa hora eu corri E tipo Eu Quando eu subi no palco Que eu vi que tinha três meninos Já do outro lado Aí eu dei uma parada Eu falei Não Já que eu estou aqui Eu vou subir Aí eu aproveitei Né? Que vocês vão ver no vídeo Eu aproveitei Né? Abracei Caron Pablo Abracei figurante Chambela de linda Linda Muito bem Aí Carlius Maia Teve sua reação Sim Gente Teve sua reação Foi top demais Top demais Eu vou botar aqui o vídeo Pra vocês verem Como foi essa minha fuga Porque eu trabalho com provas Sim Eu tenho provas Que eu subi no palco Ainda fiquei do lado Da mãe dele Lá sentado Me senti parte do elenco Juro por Deus Me senti parte do elenco E Olha só Como foi Felipe Lima Um fã subindo no palco De Carlinhos Maia Que foi sensacional Foi maior do que tirar uma foto Enf 들�ido Os quatro rapazes Morre 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 Belios É Morre 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 A Nós Muito bom, posso te dar um abraço. Me dá um abraço. Linda. Muito bem. Caliço, te dá um abraço. Agora, asas. Tudo bem? Querido, fica aqui no cantinho. Daqui a pouco você filma. Calmei, muito bem. Posso te dar um abraço. Acho que eu escolhi aquela pessoa. petendo again, n最後 a자 at Calmei, que neste som, Se aqui também não falaram a grade. Até super na rainha, na época, eu acho que aconteceu justamente com a música, provavelmente você vai escolher. Quem deles dança melhor. E gente, ele falou que eu era estiloso Por causa do meu cabelo Aí todo mundo começou a rir Eu me senti parte do elenco mesmo Juro por Deus Ainda fiquei lá sentado Essa é a mãe dele Foi sensacional, gente Show de bola Esse dia vai ficar marcado Pro resto da minha vida Foi, ai meu Deus Foi uma das melhores peças que eu fui Melhor encontro que eu fui Juro por Deus Um dos melhores, né gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha E fala aqui o que você achou Se você é de Aracaju, que foi no encontro Na primeira sessão Eu estava na primeira sessão Fala aqui se você me viu o que você achou Então, um super beijo e até os próximos vídeos Tchau